Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para o concurso da Prefeitura de Itaguaí e está sofrendo com a matemática? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Tudo lindo? Olha aí na telinha. Matemática para a Prefeitura de Itaguaí. Aprenda as questões da CEPERG. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Aqui, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Legal? Agora pessoal, antes de começarmos a quebrar as questões, alguns avisos. O primeiro, baixe o material da aula. Em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o material da aula. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação vai chegar o vídeo para você. Legal? Zero trauma? Somos mais de 500 mil aqui no nosso canal no YouTube. Então, não perca essa oportunidade de você receber conteúdos gratuitos e exclusivos. Lindo, recadinho dado. Agora pessoal, caneta e papel na mão. Estou até me ajeitando aqui, que o couro vai comer. Vamos para cima da CEPERG. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Tem alguma coisa aqui na minha boca. é o inimigo agindo. Aqui é sem corte. Vamos lá. Nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram que a gente troca uma ideia. E agora pessoal, primeira questão já está aí na telinha. Observe a progressão aritmética a seguir. Considerando que o número 5 é o primeiro termo dessa sequência, o décimo sétimo termo vale. Então aqui o aluno tem que estar em dia com a formulazinha do termo geral. Eu vou ensinar a vocês a deduzir essa fórmula. Presta atenção, pessoal. A partir do segundo, vai seguir uma lógica. Presta atenção. Quem é o A2? O A2 é o A1 mais R. Quem é o A3, Silmarcos? É o A1 mais 2R. Quem é o A4? É o A1 mais 3R. O aluno que é malandro, ele já percebeu que está acontecendo alguma coisa. Por exemplo, quem seria o A10 por essa lógica? Coloca aí no bate-papo para mim. Só pela lógica que está seguindo ali. Coloca aí para eu ver que você entendeu. Quem seria o A10 pela lógica ali do raciocínio? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Eu quero a sua participação. Pô, Marcão, o A10 pela lógica seria o A1 mais 9R. Tudo lindo. Com certeza você já pegou a ideia. Treino duro, jogo fácil. Agora a gente vai direto para a pergunta. Ele está querendo saber o A17. Então, quem é o A17? Pela lógica, é o A1 mais 16R. Então, pessoal, substituindo ali, ficaríamos com o seguinte. Quem é o A1? O A1 vale 5. E quem é o R? Essa sequência, ela está aumentando de quanto em quanto? Pô, Marcão, está aumentando de 3 em 3. Então, se está aumentando de 3 em 3, essa constante, essa constante é chamada de razão. Então, se eu tenho a razão e tenho o primeiro termo, que é o A1, eu consigo encontrar o A17. É só substituir. Então, A17 vai ser igual ao A1, que é 5, mais 16R. A17 vai ser igual a 5, mais 48. 5 mais 48 vai dar 53. Olhando lá as opções, gabarito letra A de aprovado na Prefeitura de Itaguaí. Zero trauma? Zero, zero? Gostaram aí do macete? É isso aí. Anota tudinho e vamos juntos, que aqui no Matemática para passar, realmente, você seguindo tudo, todas as nossas orientações, você que está aí na telinha, vai arrebentar no dia da sua prova. Deixa eu olhar aqui para ver se está cortando ou não. Lindão, zero trauma, passamos para a próxima questão. Marcão, porcentagem, probabilidade. Pô, fico boladão quando eu vejo probabilidade na prova. Segura a onda. Vamos lá. Questãozinha argentina. Não é nada daquilo do que você está pensando. Já viu a Argentina? É cheia de marro? Então, não é nada daquilo do que parece. Então, segura a onda. Vamos fazer a leitura da questão. Considere dois dados, cada um com seis faces, numeradas de 1 a 6, que possuem a mesma chance de serem sorteadas. Ao lançar esses dois dados, a probabilidade de a soma das duas faces voltadas para cima ser igual a 7. Vamos lá, pessoal. O probleminha é muito batido em prova. Que você, com certeza, não vai mais errar. Vamos lá. Probabilidade. Probabilidade de um evento é o que eu quero. Opa, a letra ficou feia. Probabilidade de um evento. Voltando aqui, eu fiz. Tudo lindo. É o que eu quero. É o que eu quero. Sobre o total. Então, qual é a jogada aqui, pessoal? Vamos entender a questão. Lançamos dois dados. Então, se nós olharmos as faces voltadas para cima... Estou olhando a face. Se nós olharmos as duas faces voltadas para cima, teremos ali várias combinações de resultados. Por exemplo, vamos lá. 1 com 1. 1 com 2. 1 com 3. E vai até quanto? 1 com 6. Porque a maior numeração é 6. A primeira pode dar 1? O primeiro dado pode dar 1? Pode. Então, o primeiro dado dando 1, teríamos essas combinações de resultados. O primeiro dado pode dar 2? Pode. Aí, teríamos ali 2 com 1. 2 com 2. 2 com 3. Até onde? Até 2 com 6. Claro que a gente não vai ficar montando isso aqui até o final. Deixa eu sair daqui para você entender a jogada. A gente não vai ficar montando isso aqui até o final. Eu só montei aquilo ali para você entender que são várias combinações de resultados. Então, vamos lá. Pergunto. Qual é o total de combinações de resultados possíveis para dois dados? Vamos lá. Para o primeiro. Para o primeiro. Temos quantos resultados possíveis? Quando eu lanço um dado. Lancei o dado. O primeiro dado. Eu tenho quantos resultados possíveis? 6. E. E multiplica. E. Quantos resultados possíveis eu tenho por segundo? Também 6. 6 vezes 6. Então, 6 vezes 6 vai dar quanto? 36. Então, aqui, pessoal, vou colocar só a última linha. Seria começando com 6. 6 com 1. 6 com 2. Aqui eu repeti. É o inimigo agindo. Você já deve estar abrindo o berreiro aí. 6 com 3 até o 6 com 6. Não é isso? Então, aqui, nós teríamos 36 combinações de resultados possíveis. Só que desses 36, o que eu quero? Eu quero as combinações que o resultado é 7. Desses 36 resultados possíveis, o que eu quero? O que eu quero é sempre a pergunta. O que eu quero? Eu quero que a soma seja igual a quanto? A 7. Aí eu vou fazer aqui no sapatinho. Soma 7. Aí, vamos lá. Começando com o primeiro dado sendo 1. Então, se o primeiro for 1, para dar 7, o segundo tem que ser quanto? 6. Aí você vai achando aqui, vai remando. Se o primeiro for 2, o segundo tem que ser quanto para dar 7? 5. Se o primeiro for 3, o segundo tem que ser quanto? Para dar 7? 4. Se o primeiro for 4, o segundo tem que ser quanto para dar 7? 3. Se o primeiro for 5, o segundo tem que ser quanto? 2. E se o primeiro for 6, o segundo tem que ser quanto? 1. Então, dessas 36 combinações de resultados, o que eu quero? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dessas 36 combinações, o que interessa para a gente são 6. Então, probabilidade, está aqui. Probabilidade da soma ser igual a 7. Vou até colocar aqui dentro. Probabilidade, o evento é esse. Eu dou a soma ser igual a 7. Esse é o evento. É o que eu quero? 6 sobre o total, 36. Simplificando essa galera, vai dar 1 sexto. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito correto? Letra B de mola. Então, pessoal, probabilidade é o que eu quero sobre o total. Lindo demais? Entenderam aí o probleminha? Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Deu um revertério aqui, mas tudo lindo. Vamos lá. Deixa eu voltar. Legal. Passamos para a próxima questão. Agora, um probleminha de equação do segundo grau. Observe a equação do segundo grau abaixo. O produto entre duas raízes, entre as duas raízes dessa equação vale, aí é goiabada, pessoal. O produto, a primeira coisa que você vai fazer, Toda equação do segundo grau tem esse formato aqui. Ax2 mais Bx mais C. Sempre que o A for positivo e igual a 1, você pode fazer essa questão num piscar de olhos. Olhando aqui, eu vou separar o A, o B e o C. O A vale quanto? 1. O B vale quanto? Menos 7. E o C vale quanto? 12. O A vale 1. O B vale menos 7. E o C vale 12. Então, verificando aqui. O A é positivo e igual a 1? Sim. Ok. Verificamos essa situação. Agora, pessoal, tudo lindo. Se o A for positivo e igual a 1, a soma das raízes A soma das raízes vai ser igual ao oposto do B. Então, se o B é menos 7, a soma vale 7. Então, se ele perguntasse da soma, deixa eu melhorar aqui. Se ele perguntasse da soma, a soma seria 7. É sempre o oposto do B. E o produto O produto é sempre igual ao C. O produto será sempre igual ao C. Então, o produto vale quanto? 12. O produto vai ser sempre igual ao C. Então, como a questão está perguntando do produto das raízes, O nosso gabarito seria letra E. Para quem gosta de fórmula, aqui eu te dei um macete. Para quem gosta de fórmula, vamos lá. A soma das raízes é dada pela fórmula menos B sobre A e o produto das raízes é C sobre A. Se você aplicar a fórmula, você vai chegar no mesmo resultado. Legal? Então, pessoal, finalizamos aí a terceira questão. Para dar uma relaxada para o clima ficar suave, eu preciso compartilhar isso com vocês. olha que mensagem bonita que nós recebemos lá no nosso Instagram. Gostaria muito de agradecer ao MPP. Matemática sempre foi um grande medo meu nos concursos. E graças ao curso de 15 questões, olha que lindo, acertei 13. Uma, deixei o inimigo agir e marquei errado. E a outra, não deu tempo para fazer risos. E fui aprovada, o mais importante, foi aprovada no concurso. Vocês são excelentes profissionais. Indico esse curso a todos os meus amigos. Legal. Então, pessoal, é isso aí que nós queremos que aconteça com você. Que você chegue na sua prova e tenha uma alta performance. Performar realmente na sua prova. Não está ali como um coadjuvante. Por quê? Sabemos que 90% a 80% da galera que vai fazer uma prova, cara, não sabe nem o que está fazendo ali. A competição fica realmente entre 20% e 10% dos candidatos que realmente têm um propósito, estudaram, tiveram aquele comprometimento. Então, 20%. Vamos botar aí. 20% da galera é que está comprometida. Então, pessoal, faz a sua parte. Siga o método da MPP, faça a sua parte. Não pense na concorrência. Esquece o que o cara está fazendo. O foco total é em você. Não tente ser melhor que a outra pessoa. tem de ser melhor hoje do que você foi ontem. Pense sempre em você. Legal? Essa é a dica. E tem mais um probleminha aqui, né? De razão. Olha aí. A razão entre o número de alunos inscritos em administração e o número de alunos inscritos em contabilidade é nessa ordem 3 quintos. Sabe-se que o total de alunos dos dois cursos é igual a 96. O módulo da diferença entre os alunos de administração e contabilidade corresponde... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. Razão. A razão entre os alunos de administração e contabilidade nessa ordem é igual a 3 quintos. Aí já está muito batido aqui no canal, né? Questão que fala de razão, coloca o K em cima e embaixo que vem a solução. Então, pessoal, a gente vai colocar todo mundo em função do K. O A vale quanto? 3K. O C vale quanto? 5K. Se eu somar esses caras, se eu somar esses caras, isso aí tem que dar quanto? 96. 8K é igual a 96. K é igual a 96 dividido por 8. K vai ser igual a 12. Sim ou não? 8, 3, 2, 2, 1, 96. Certinho. Deixa eu ver se cortou. Lindo. Se eu tenho o K, eu tenho tudo. O A é 36 porque é 3 vezes 12. 3 vezes 12 vai dar 36. O C é 5K. então é 5 vezes 12. 5 vezes 12 vai dar 60. Como ele quer a diferença, o módulo dessa diferença, administração menos contabilidade. vai dar menos 24. Só que o módulo fica positivo. Legal? Então, pessoal, olhando ali as opções, gabarito letra C de churrascão da aprovação. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcau, não acredito. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim. Hoje, Overdose de Marcão. Fizemos aí três aulões para vocês com muito carinho, com muito amor, sempre. E é isso aí, pessoal. Vamos encarar essa pandemia olhando a situação dos seus estudos. Aproveite aí que você vai ficar em casa e estude. Aproveite aí para se capacitar porque quando passar essa pandemia vai sair um concurso atrás do outro e você não vai ter tempo de estudar. Então, não encara isso como umas férias. Não encara isso como férias. Cara, estude e aproveite para você engrenar. Legal? Conselho aí do tio Marcão. A maioria dos concursos não estão sendo cancelados e sim adiados. Tá? Uma outra data. Está jogando mais para frente. Então, aproveite para você estudar. E pegando já o gancho aqui nesse concurso da Prefeitura de Itaguaí, se você está se preparando para esse concurso, olha aqui o que preparamos para você. Um curso com um bônus. E esse curso com certeza vai te levar para um outro nível. Quer ter mais informações? Entre em contato com o Júnior. O Júnior está aqui no chat e ele é um dos nossos colaboradores e ele tem a capacidade, já treinamos ele, então ele tem total capacidade para esclarecer todas as suas dúvidas. Legal? Já trabalha com a gente aqui há algum tempo, está no home office, em casa, então com certeza ele vai te dar toda a atenção e vai esclarecer todas as suas dúvidas. Legal? E para finalizar nossa aula, sem mais delongas, olha essa mensagem. Não adianta não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Então, pessoal, resumindo essa mensagem. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Pessoal, é o seguinte, resumindo, não há vitória sem sacrifício. Ah, o fulano passou e não estudou. Mentira! O que pode ter acontecido com o fulano é o seguinte, ele, de repente, tem uma base melhor que a sua. Ele estudou numa escola boa, né? Então, ele já tem aquela base que você não tem. Então, esse cara não quer dizer que ele não estudou, só que é outro tipo de concorrência que não vai concorrer com você, porque esse cara já está aprovado. Esquece esse cara. É a minoria. Na verdade, é a minoria. Esse cara aí já está aprovado, esquece ele, pô, que bom que a família dele tem dinheiro, investiu. Só que a gente está na zona da confusão, eu sempre falo isso. Não preste atenção no coleguinha, no foco total em você. Então, se você está com dificuldade em interpretar as questões, tem pânico da matemática, já até pensou em desistir de fazer concurso por causa da matemática, cara, vem com a gente, vem com a gente que com certeza, depois com o contato com o método, você vai mudar esse pensamento e vai até mesmo gostar da matemática. Então, faça esse investimento para você mudar de vida. Por quê? Você mudando de vida, sendo aprovada no concurso, tudo muda. As suas amizades com certeza serão outras. Você já vai pensar em crescimento, você já vai pensar em fazer uma faculdade se você não tem. E assim, pessoal, vamos de degrau a degrau. Legal? Uma boa noite a todos. Amanhã, o coro come novamente. E matemática é sempre, sempre o quê, pessoal? Para passar. Deixe o seu likezinho aí no vídeo. Um abraço.